Isto é fantástico! Não sei se consegue ver a vista... Pequenas ilhotas este... Ok, tipo, eu acho isto bem da louco. Há pessoal lá a acampar lá ao fundo. Chegamos agora aqui para a praia e vamos a esperar pela maré. São agora três e meia, vamos esperar pelas quatro e meia para termos maré suficiente para conseguirmos passar ali pela água. Temos cartas de marés, temos mapas militares, temos bússolas, temos a trilha toda. E é óbvio que aqui não há nem sinal de satélite, nem sinal telefónico, nem nada. Tudo dead. Brutal.